Carlito Baduinhozinho Venha pra junto de mim, eu te peço meu amor Vivo triste sem calor, nestas noites sem manhã A saudade me apertou, e muito tenho sofrido Eu aqui vivo esquecido, de tudo que lá ficou Eu nunca pude pensar, que um dia este cantor Sofresse assim por amor, e fosse te procurar Então eu quero saber, se existe em teu pensamento Este grande sentimento, que me fará rei nascer Oh linda mulher, eu quero te ver, estou te esperando Venha por favor, não quero sofrer Não suporto mais, porque sem ti eu não sei viver Eu nunca pude pensar, que um dia este cantor Sofresse assim por amor, e fosse te procurar Então eu quero saber, se existe em teu pensamento Este grande sentimento, que me fará rei nascer Oh linda mulher, eu quero te ver, estou te esperando Venha por favor, não quero sofrer Não suporto mais, porque sem ti eu não sei viver Não suporto mais, porque sem ti eu não sei viver